Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Isaías Reis e hoje estamos num lugar muito interessante para te mostrar. Mas antes de eu te mostrar, já dá teu like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e já vamos, sem mais demora a falar, estamos em Celebration, é isso aí. E hoje eu quero te mostrar, não somente Celebration, mas também três mitos que você com certeza já ouviu falar e seguramente são mitos. Então vem comigo conhecer Celebration. Nós estamos aqui no Centro de Celebration e aqui nessa rua, nos domingos, eles têm o Farmers Market, ou seja, é o mercado dos fazendeiros locais. E nos feriados e sábados, essa rua também fica fechada, tanto desde ali da entrada da praça até lá o lago. E eles estão preparando aqui uma área onde eles vão estar tendo um mercadinho hoje, porque hoje é feriado, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. E as pessoas estão se preparando para celebrar e de noite é uma grande celebração aqui em Celebration. Aqui em Celebration você tem atividade o ano todo, é muito sazonal, eles escolhem cada época do ano e tipificam aqui o centro da cidade da forma que seja. Hoje nós estamos no 4 de julho, é o dia da independência dos Estados Unidos, mas por exemplo, se você vier aqui em Celebration, no final do ano, no ano novo, nessa rua aqui, eles fazem neve artificial e montam um grande palco como esse aqui também para comemorar a Navidade, não, o Natal, exatamente. Christmas, Natal, Navidade, o que seja. Christmas é comemorado aqui em Celebration também, com toda a transformação dessa área, num grande palco de neve artificial. Aqui na área do Celebration Town Center, vamos aqui conhecer o Killwins Chocolate Fudge Ice Cream. Nada com um ar-condicionado nessa hora, né? Olha só que legal aqui, muito legal. Quer um pouquinho? Enquanto eu continuo comendo e saboreando meu sorvete, que acabamos de comprar ali do outro lado da rua, aqui nós estamos no Splash, onde as crianças se divertem um monte. Esqueci de falar que o cone é feito ali mesmo na loja. Bem aqui no lago, no centro de Celebration, é um lugar muito familiar, onde os moradores e visitantes se reúnem, tanto nos finais de tarde, como nos fins de semana e feriados, para se divertirem. E eu tenho que acabar o sorvete antes do final do vídeo, né? Porque senão a câmera alguma vai me matar. Mas aqui nós estamos na frente do antigo cinema de Celebration, que está fechado temporariamente, ou definitivamente, não sabemos. E é exatamente onde está o Killwins Ice Cream, onde nós acabamos de sair. Chegou a hora dos mitos. Mito ponto 5. É um sorvete que não deixa que você engorde, contanto que você pratique 3 horas de academia na sequência de consumir metade dele. Agora, mito número 1. Sério, mito número 1. A cidade de Celebration pertence à Walt Disney World? Não, não pertence. De onde surgiu o mito? Na verdade, a área de Celebration era de propriedade da Walt Disney Company. Então, Celebration, na verdade, foi fundada em 1996 e a área foi vendida em 2004 para a companhia que desenvolveu essa área aqui. Então, Celebration, sim, foi fundada pela Walt Disney Company, mas não pertence à Walt Disney Company. Simplesmente estava na área da terra que pertencia ao Walt Disney e hoje essa área de Celebration pertence à cidade de Kissimmee e ao county de Oceola. Estamos aqui no Celebration Lakeside Park para te falar sobre o mito número 2, na verdade, o mito número 1,5. Quanto mais devagar você consumir o sorvete, menos efeito ele surte nas suas calorias extras. O mito número 2 é a cidade de Celebration não tem crime. Seria uma grande utopia, realmente, e seria maravilhoso se fosse verdade. Mas, como qualquer outra cidade, Celebration está exposta, sim, à violência que acontece pelo mundo afora. Óbvio que o índice de violência aqui é mínimo se comparado a grandes outras cidades. Mas, em Celebration, infelizmente, não é uma cidade crime zero. Mito 2,5. Depois que o sorvete acaba, se você carregar o seu lixo, seja colher, papel, guaranapo, dentro do saquinho para dog poop, que a cidade oferece gratuitamente ao redor, porque quando as pessoas vêm com seus cachorros parciales, tem o direito a ter um saquinho aqui à disposição. Se você carregar isso durante o tempo que você permanecer em Celebration, depois de concluir o sorvete, você ajuda na perda calórica do que você acabou de ganhar. Mas, chegando ao mito número 3, olha que eu dei 3 mitos e estou dando 6 para vocês. 3 do sorvete, 3 da cidade. Mito número 3. A propriedade das casas em Celebration retorna para a Walt Disney Company depois de 30 anos? Você já escutou falar nisso? Isso é uma grande confusão que foi feita com o Disney Vacation, que tem um prazo de duração. Quando você compra o Disney Vacation, você realmente tem um prazo de duração. Mas a propriedade das casas aqui em Celebration é do proprietário, até que ele à venda ou passe para os seus herdeiros. Os moradores aqui de Celebration têm acesso a uma das melhores escolas do estado da Flórida. Desde o pré-primário até a oitava série, a opção é a Celebration School e automaticamente depois as crianças passam para a Celebration High School. Tanto uma instituição quanto a outra se dedicam a fornecer uma educação de muita qualidade, o que cria um ambiente voltado especificamente para a comunidade de Celebration. Aqui em Celebration encontramos interessantes opções imobiliárias, muitas casas single family, estilo bem americano, com as suas varandas grandes, bastante espaço de jardim, bandeira americana na porta, uma quantidade muito grande de casas single house, porque aqui em Celebration não existe condomínio fechado. Ou seja, é tudo aberto e franqueado a livre acesso. Aqui também encontramos condomínios modernos. Além das casas de rua, também há condomínios modernos que não são fechados, mas que oferecem privativamente opções de piscina, de quadra de tênis e outras amenidades para os moradores. Existe uma variedade muito grande de estilos para que possa ser escolhido. Desde o morador com menos exigência até o morador mais exigente, certamente vai encontrar a residência que se adequa ao seu padrão aqui em Celebration. Nada mais apropriado do que aqui na porta do Hotel Celebration, um ótimo lugar para você que está visitando, se hospedar. Óbvio, se você vier morar em Celebration, escolhe uma das casas, você pode nos consultar, a gente dá assessoria sobre compra e venda de casa aqui também. Mas aqui nós vamos terminando esse vídeo. Quero aproveitar para te pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Deixa um comentário também. Enfim, o que você precisar, nossos contatos estão na descrição. Nós ficamos por aqui, em Orlando, na Flórida, te aguardando. Até a semana que vem com mais um vídeo. Deus te abençoe.